Nossos portugueses somos uma espécie extraordinária nesse sentido. Tivemos Fernando Magalhães, tivemos Vasco da Gama. A modernidade começou connosco os portugueses, porque percebemos que sair de Tebas, sair da nossa origem, dar novos mundos ao mundo, é a missão da espécie. O neurótico é o que sofre de reminiscências, é o que fica no passado. O que eu respondo em primeiro lugar é deixarem de sofrer de reminiscências, porque aqueles que sofrem de reminiscências podem ficar como, na peça de ouvívio, transformados apenas numa flor de um rio, como o pai era um rio, na mãe junto do pai. A memória do futuro é sair, partir e crescer. Essa parte primeira, é-se aquilo que eu chamaria o édipo renascido, ou narciso renascido, que é aquele que se olha ao espelho, mas não revê o passado, revê-se como futuro, dedicou a Mané, porque no passado foi-lhe dito que eu iria morrer, não valia a pena, seria estúpido. Hoje, no futuro, ele foi narciso renascido, olhou-se no espelho e pôde sair. Esse é um convite que eu vos faço, em nome do Mané e de todos os Manés deste mundo, que feitas as contas têm de todos nós. Todos nós temos um ouvírio que nos faz um reflexo, que nos pede para olhar para o passado. Mas todos nós podemos ter, no lugar do narcisismo de morte, que é esse narcisismo de que a história nos convida, através do ouvírio, transforma-te apenas no teu passado. Coisa que era engraçada, não é? Porque já os índios da Amríndia e muitos outros diziam que o espelho das águas nos roubava a alma. A história de narcisismo apenas repete essa ideia pelo pior dos lados. Rouba-nos que alma? A alma da descoberta, a alma de Vasco da Gama, a alma de Fernando Magalhães, a alma que pode partir, a alma do narcisismo de vida, daqueles que podem ousar e que sabem a verdade, não é? De que ousar lutar é ousar vencer e que não têm medo de sair do espelho que nos propõe uma coisa miserável. É que aqueles que ficam no espelho apenas têm eco. Como vocês sabem, foi aquela que se aproximou por narcísico, por narciso, e que se limitou a repetir, e daí a palavra eco, o nome dele como prova de amor. Narciso, 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 narciso. Desse eco, todos nós temos que partir, todos nós temos que quebrar esse eco para sermos outros, para podermos sair, para podermos crescer. A segunda ideia é partir de dois textos de Freud. Um, a introdução ao narcisismo, que é mais tradiu, muito mais tradiu. Mais tradiu, há quatro anos, mas quatro anos na obra de Freud, pediu-se centenas de anos na história da humanidade. Na introdução ao narcisismo, Freud diz-nos que amar alguém, e até aí eu estaria de acordo que é bom saber amar assim, está um bocadinho perfraseada naquela história do abandono francês do Gui de Mopassant. Gui de Mopassant descreve uma história em que um dia vai ao cemitério onde está enterrado o Jim Morrison, o cemitério de... ajudem-me... de Père Lachaise, e encontra uma viúva de um donamento francês profundamente triste, autenticamente deprimida, dizendo que depois deste amor, ele morreu, o donamento francês, eu não sou capaz de amar mais ninguém. Três anos depois, Gui de Mopassant conta que ele reencontrou com um outro donamento francês passeando no Champs-Élysées feliz. Foi ela mentirosa em alguma das partes? Eu diria não. Ela foi autêntica quando acreditou que não podia amar mais ninguém e foi tão autêntica que três anos depois descobriu que podia voltar a amar alguém. Porque o verdadeiro luto significa que nós, como diz Freud, dessa obra magistral, primeiro, uma parte de nós está posta no objeto. Perdido o objeto, temos que reinvestir em nós o amor a esse objeto. Isso é um trabalho de luto. Depois de reinvestir em nós, temos capacidade para desinvestir o objeto perdido e reinvestir o novo objeto. O que Freud nos propõe é uma ideia do mundo radicalmente diferente dessa ideia mentirosa de que nós só temos um objeto de amor. Não, Freud diz-nos que a espécie humana, quando é boa, está condenada, ainda bem, a um universo de objetos substitutivas. Saber amar é saber fazer um luto. Aqueles que, como a Edgar Allan Poe no poema Anabeli, se condenam a ficar num reino na beira-mar, onde é perdi, ouvindo no soluço do mar o teu nome Anabeli, são aqueles que não são capazes de fazer a elaboração do luto. Aquelas pessoas que pensam que isso é amor, eu dou um nome a isso, amódio. Amódio, amostilo de amor e ódio, é o ódio à perda, a incapacidade de perceber o luto, a incapacidade de partir e de voltarmos a amar de novo. Porque, felizmente, o mundo não nos dá apenas uma pessoa para nós amarmos. O mundo dado no direito de exploração e de curiosidade sobre a capacidade de amar faz parte da espécie humana. A segunda obra de Freud que eu traria para esta conferência é tardia e, ao mesmo tempo, mais cedo. É mais tarde e mais cedo. É sobre alguém que o admiro imenso, Leonardo da Vinci. Sobre quem aliás tem dois artistas que vão sair agora, um no Canadian Journal of Psychoanalysis, que é canadiano, que dizem todas as sociedades psicoanalíticas do Canadá, e o outro no Psychoanalysis Review, que é uma revista das sociedades psicoanalíticas da Califórnia. Leonardo da Vinci era um gênio. Um gênio. É um gênio tão genial que escrevia ao contrário. Ao contrário de nós. Isso não impedia... Não era um autista, era um gênio. Vocês sabem como é que o Kandinsky descobriu a pintura? Porque era um gênio. Porque pintou um quadro clássico e deixou-se a secar, mas de cabeça para baixo. E quando chegou de almoço, viu aquilo tudo a escorrer, pôr o direito e disse mas isto é que é a pintura. É preciso pôr as coisas de cabeça para voltá-las ao contrário, para perceber o que é que as coisas podem dizer. De repente percebeu que a pintura era cor, forma e não figura. A história do obstracionismo em Kandinsky é tão simples quanto isto. Ele esqueceu-se do quadro ao contrário, ele escorreu e criou uma coisa exatamente ao contrário do que ele esperava. A minha profissão é também fazer isto com muitos pacientes. Ele trazia-me um quadro, vira o quadro com a cabeça para os pés, não é maneira. E de repente ele dizia-me ah, mas isto é pintura. Gênio. Foi o Leonardo da Vinci, não é o maior gênio da Renascença. O maior gênio da Renascença. Freud indicou-lhe uma obra fantástica, sobre o Leonardo da Vinci, em que ele explica a coisa mais bonita que é sobre o narcisismo humano. Como sabem, ele é o Leonardo da Vinci, porque é nascido em Da Vinci, de uma mulher que teve o bastardo da mente, porque a família do pai nunca o aceitou como filho legítimo, não é? Mas esta história é apenas irrelevante, porque há muitas histórias dessas, não é? Isto não explica a genialidade, a mente. Leonardo, para Freud, realizava um problema complexo, enigmático. Ele até cria um nome para isto, pulsão epistemofílica. Além das pulsões sexuais e agressivas, Freud diz que disse, e a neurofisiologia contemporânea veio demonstrá-lo completamente, nós nascemos com uma competência sensorial específica para conhecer e perceber a realidade, não é? Nascemos com uma capacidade única para perceber o rosto materno que nenhuma espécie humana tem à nascença, ou seja, o povo zumbé-versa é nascido um objeto de cor que vai chamar a atenção que é o vermelho, e ele segue em 180 graus. Isto é possível fazer com coisas ligadas aos nervos oculomotores, não é? É uma técnica científica, não é? Mas perde-se se ele fizer assim. Se for no rosto humano e o rosto da mãe, o bebê segue o rosto da mãe. Ao sétimo dia de vida de um ser nascido, ao quinto dia de vida, o bebê discrimina o cheiro do leite da mãe, do cheiro do leite das outras mulheres. Como? Encharca-se um algodão com o cheiro do leite da mãe e o cheiro do leite das outras mulheres. E toda a tentativa do bebê virá-se para o cheiro do leite da mãe. Ao sétimo dia, discrimina o cheiro do corpo da mãe. Ganhamos uma t-shirt da mãe, uma t-shirt da outra mulher e pôr-me-la e o bebê faz um esforço desesperado para se virar para a t-shirt do corpo da mãe.